Esse é o VetCast, o podcast que vai ajudar você a se tornar um veterinário de sucesso. Fala galera, aqui é o Dr. Luiz Elian e está começando mais um VetCast, o podcast oficial do Instituto Luiz Elian. E aqui a nossa missão é fazer e ajudar você a se tornar um veterinário de sucesso. Como eu digo, nem só de veterinário se faz um veterinário. Então aqui a gente vai falar assuntos sobre clínica, cirurgia, economia, desenvolvimento pessoal, finanças, empreendedorismo e muito mais. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante para todo mundo. Hoje eu vou contar a história de uma pessoa que saiu do zero, absoluto zero, para ganhar 25 mil reais por mês na veterinária sem ser o dono da empresa. Quer saber dessa história? Continua comigo. Roda a vinheta! E hoje está aqui comigo o Dr. Bruno Leonardo. Tudo bom, Dr. Bruno? Tudo jóia! Cara, você é uma pessoa que eu já conheço há muito tempo, né? Desde o começo da minha carreira profissional, você já brilhava quando eu te conheci. E quem conhece, quem vê você hoje, não sabe todo o caminho que você passou a chegar até aqui. E foi do zero, né, cara? Com certeza. Então eu acho que é interessante. Muitas vezes a gente vê a pessoa que já está lá no topo, velho. E fica pensando, velho, será que eu vou chegar lá? Como que esse cara chegou lá? E você vê, a pessoa fala muito, ah, para ganhar bem na veterinária hoje você tem que ser o dono da clínica. E a gente passa por uma situação hoje que todos os dias milhares de veterinários estão reclamando que veterinária não dá dinheiro. Mas, por outro lado, a gente pega pessoas que estão ganhando muito e muito bem. Cara, você é uma pessoa que hoje está ganhando 25 mil reais por mês na veterinária e não é o dono da empresa. Conta um pouco da sua história para a gente. Como que você saiu do zero, do pouquinho, num pouco, mais ou menos, e hoje está chegando nesse montante? Obrigado. Obrigado pelo convite, Luiz. Você sabe que você é um cara que eu admiro muito mesmo. Então, vamos lá, né? Começar a contar como a gente chegou aqui. Graças a Deus. Vamos contar do zero mesmo, né? É, tem que ser lá do começo. Comecinho, né? Lá da minha cidade. Depois de quando você trabalhava no laboratório, ganhando cem reais de estagiário. É, eu penso, né? Não, eu, eu, igual você mesmo disse, eu venho de família humilde, né? Minha mãe não chegou a ter um superior completo, meu pai também não. E perdi meu pai, eu tinha 12 anos de idade. Morava no interior. E eu tinha na minha cabeça que pra me mudar mudar a minha vida ou mudar a minha história, eu tinha que estudar, né? Quando eu, o meu pai morreu, eu lembro disso até hoje. E no cemitério ainda, eu olhei pro meu padrinho e meu padrinho me perguntou, e agora? O que vai ser? E eu falei, estudar. Eu tenho que estudar. Se eu quiser ser alguém, eu tenho que realmente me dedicar aos estudos. Eu nunca fui um aluno exemplar. Eu não vou mentir que eu nunca gostei de estudar, né? Mas eu sabia que se pra mudar a minha história, até mesmo da minha família, que no caso seria minha mãe e meus irmãos, eu teria que me dedicar alguma coisa. E nisso eu tive a minha mãe que falou, vamos embora pra Goiânia e vamos procurar estudar e ver o que vai dar, né? Nisso a gente veio pra Goiânia, isso há 20 anos atrás. E a gente, humilde ainda e tudo mais, escola pública, aquela coisa. Estudando e surgiu a oportunidade de fazer a faculdade, né? Faculdade particular. Na época eu trabalhava com o meu escritório de contabilidade. Então quando eu saí do escritório, teve o acerto e tudo mais, eu tinha um dinheiro pra eu pagar seis meses de faculdade. Então beleza. Olha, e a primeira coisa que eu quero falar, escolhas. Existe uma frase do Tony Robbins que fala assim, que não são as suas condições, mas as suas decisões que mudam o seu destino. E isso é uma frase que causa muita polêmica. Muitas pessoas, como até mesmo o Mário Sérgio Cortella, mostra, discordam de situações como essa. Porque hoje estatisticamente a quantidade de famílias que saem, de pessoas que saem de uma baixa renda e vão pra uma alta renda é pequeno. Porque muitas vezes a pessoa não tem o tempo, a pessoa acorda quatro da manhã pra começar a trabalhar e trabalha até as oito e ainda tem dois empregos, a pessoa não tem muita condição. Então é uma frase muito bonita pra uma realidade muito triste que a gente vive hoje. Só que até pras pessoas que saem e conseguem mudar, quem muda é porque faz uma escolha. E você fez a escolha. Você podia até estar no escritório de contabilidade do seu tio até hoje. Sim, com certeza. E até mesmo eu tive proposta. Meu tio chegou em mim e falou, olha, eu vou pagar a sua faculdade e você vai trabalhar aqui comigo. Só que eu não me via um contador. Eu não me via sentado ali trabalhando com números. Legal. Entendeu? E eu cheguei pra ele e falei, não, cara, obrigado, mas até minha mãe falou, não, faz a faculdade de contábil e depois você faz veterinária. Eu falei, não, porque assim... Ah, e te ofereceu pra pagar a faculdade de contabilidade. Sim, sim. E eu falei que não. E você queria ser veterinário, cara. Tomou uma decisão. É, porque sempre foi uma coisa que tava, né, não tinha ninguém na minha família, mas eu sempre gostei da área, né, mais da área, vamos dizer, rural, né, da parte de grande e tudo mais. Quando eu morava no interior eu acompanhava alguns veterinários e tudo mais. Mas então aquilo tava em mim. Então tá, não, quero ser veterinário, vamos pra luta, né, vamos correr atrás. E nisso eu fui pra faculdade. Então igual eu disse, seis meses eu sabia que tava pago. Eu tinha o dinheiro lá que eu conseguia pagar. E o que é mais engraçado, dos seis meses que eu tinha o dinheiro, os outros quatro meses de seguro-desemprego era o que fazia a minha despesa. Então eu falava pra minha mãe, não, tá aí, tá tranquilo, né. Eu tinha um outro irmão que fazia faculdade também, tava voando na minha frente. Então pra minha mãe em si, costureira, né, e tinha uma pensão que tinha que pagar o aluguel, pagar, fazer despesa e tudo mais, a gente não tinha tanta condição assim, né. Então foi isso. Beleza, deu seis meses. E agora? E agora eu pensei, cara... Tem que trabalhar. E agora, o que que eu faço? Só que aí tem o que a gente sempre fala, né, fazer o bem nunca é ruim. Você sempre fazer o bem, mesmo sem ganhar nada em troca, faça. Isso nunca vai ser ruim pra você. Vai botar a cabeça no travesseiro e falar, não, pelo menos eu fiz a minha parte. E eu conheci um, que hoje até é meu compadre, eu conversando e tal, aquela coisa. Falei, cara, vou ter que parar porque a grana tá curta, não vai dar pra fazer a faculdade. E aí um dia eu tava em casa, lá, dormindo, não fui pra faculdade porque eu não tinha feito matrícula ainda. Ele chegou e falou, ó, vamos lá que eu conversei com o coordenador e o cara falou que ia pra, sei lá. E aí o cara falou, olha, preciso de uns papéis e tal, assim, assim, assado, eu vou conseguir uma bolsa pra você por merecimento. Por quê? A gente fez uma reunião, perguntei aos professores e tudo mais e você é um cara que merece e a gente vai apostar nisso. Então, assim, dali já foi, né, o primeiro gatilho de, tipo, você não veio pra perder. Alguém tá te dando oportunidade, então agarre ela, né, vai com tudo. E fiz isso. E aí você ganhou, mas você ganhou a bolsa ou aquelas bolsas que depois que você ainda paga? Cara, eu ganhei bolsa integral. Caralho. Sabe, eu ganhei bolsa integral e, assim, é um cara que eu sou muito grato, tanto ao meu compadre hoje, que mora em Jaraguá, quanto ao coordenador, que hoje o cara é vice-presidente da instituição, mora em São Paulo, doutor Marcelo, e ele sempre brincava comigo. Ele falava, ó, você entrou na faculdade querendo mexer com grandes, mas você vai sair daqui mexendo com pequenos, porque você era igual eu. Eu não gostava de cachorro, e hoje eu mexo com cachorro. E eu falava que não. E no dia da minha formatura, que ele foi, né, entregar o canudo, ele falou, você tá trabalhando? Eu falei, tô. E ele, com o quê? Eu falei, com cachorro. Eu falei, falei pra você que você ia mexer com cachorro. E dali pra frente, né, foi aquela questão também de oportunidade. Na faculdade, tá, eu tinha uma bolsa, mas eu tinha despesa. Eu tinha que fazer alguma coisa. E aí eu conheci, né, o Rafael, que tinha uma empresa de distribuição, e falava, cara, eu preciso de alguém pra vender em Anápolis. Eu falei, eu, né. De que jeito que eu ia vender, cara? Não tinha uma moto. Aí eu comecei a vender de a pé. Você ia a pé vender os produtos, velho? Rodava Anápolis quase inteira de a pé, em pé de shopping, em pé de shopping. Primeiro dia que eu saí pra vender, eu não vendi nada. Falei, cara, isso não é pra mim, não. Ninguém vai comprar nada de mim. Só que aí meu irmão já vendia, né, num laboratório já mais conceituado, Pfizer e tudo mais. Aí meu irmão falou, na manhã, você sai comigo. Aí sai com o meu irmão no outro dia. Aí, tipo, sai com o meu irmão, já vendi. Por quê? Porque o pessoal já conhecia ele, né. Então foi aquela coisa de dar uma força e tudo mais. Aí, de a pé, eu comprei uma bicicleta. Já comecei a vender de bicicleta. Aí foi indo, beleza. Aí daqui a pouco um amigo meu falou, não, vou te emprestar uma bis. E aí foi só crescendo. Só crescendo, né. Mas sabe que engraçado, velho? Quando você fala que você pegava as coisas e ia vender a pé, velho? Fala honestamente comigo. Eu falo que a gente trabalha junto, então a gente vê uma, e numa empresa grande, uma clínica grande, a quantidade de estagiários que passam na nossa mão é gigantesca em cada período. Quantas... Não é só na veterinária, não. Eu tô falando de qualquer área no mundo, velho. Quantas pessoas você fala que pegava pra vender o trem nas costas? E quantas iam ficar de mimimi porque eu não tenho uma moto e um carro? E aí foi na pé, depois virou uma bicicleta, virou uma moto e virou um carro. Sim. E foi isso, sabe? Aí eu tô ali naquela coisa de vender e tudo mais e o que eu gostava bastante era de fazer o quê? Estágio. Então hoje eu falo até mesmo pra todos os estagiários, cara, se agarre, se dedique. Porque o estágio, ele é o começo da sua vida profissional. Então toda férias eu ficava 15 dias no estágio em grandes, porque eu sempre gostei, mas eu fazia meu estágio em pequenos, né? E foi indo, foi indo. Quando eu fui me formar, né? Que eu liguei pro Rafael, que é o que eu trabalho até hoje, e falei, cara, em agosto eu tô aí pra fazer o estágio curricular. E simplesmente ele falou, não, você estará aqui segunda-feira, porque a segunda-feira você já começa a trabalhar. Eu falei, mas eu não me informei. Ele falou, não, não tem problema, você vai começar a dar plantão. Então, de 10 anos, né, 11 anos pra lá, de 11 anos atrás até hoje... Mudou muita coisa, né? Mudou muita coisa, né? É... E como eu, vamos dizer, né, como eu saí do zero e cheguei ao que eu sou hoje? Dedicação e estudo, né? E claro que também que tem pilares, né? Você tem pessoas que te apoiam, tem pessoas que te empurram pra coisas boas. Claro que também tem pessoas que às vezes tentam te atrapalhar, né? Voltando à faculdade, eu morava com um amigo meu de infância, que fazia faculdade comigo, que estudava comigo na mesma sala, que tinha muito mais condição que eu, né? Família muito mais, vamos dizer assim, com muito mais condições financeiras. E tinha um dia que eu ia pra faculdade e o colega, meu amigo ficava dormindo, né? Tinha ido, sei lá, pra uma festa ou alguma coisa e chegava eu não... Enquanto você tava lá ralando. Enquanto você tava lá ralando. Enquanto você falou sobre estágio, cara, é uma coisa que a gente fala muito pros meninos hoje, porque um start pra você foi nesse momento quando você conseguiu o seu primeiro emprego, ali no plantão, né? Na clínica veterinária. Só que ninguém ia te contratar se você não soubesse, se você não tivesse mostrado que você é capaz. Então quando o cara vai pro estágio, a primeira coisa ele tem que aprender ali. Porque se ele vai pro estágio e sai do mesmo jeito que ele entrou, aí ninguém vai querer contratar ele. Hoje, cada vez mais o mercado tá competitivo e não tem espaço mais pra gente medíocre. E não se sintam ofendidos com medíocre. Medíocre é simplesmente pessoas na média. Pode falar sinônimo de mediano. E hoje não tem mais espaço, principalmente a quantidade de faculdade que tá surgindo por aí. Não vai ter espaço mais pra pessoas medíocres. Então, na hora do estágio, a gente já sabe no finalzinho do estágio, né, Bruno? Não. Com certeza. Esse cara aqui vai trabalhar com a gente. Esse aqui já pegou, já fez mil cirurgias comigo, a gente já deixou fazer uma cirurgia sozinha, a gente auxiliando, dando oportunidade. A pessoa já se vira sozinha, sabe conversar com clientes, sabe pegar acesso, sabe fazer curativo. E tem aqueles que saem do mesmo jeito que eles entraram. Sim, sim. E é muito isso mesmo. Então, se você não tiver essa vontade de aprender e de ser melhor, você vai continuar sendo mediano. E isso eu tinha na minha cabeça que não, que eu não queria ser isso. Eu lembro até hoje, que quando eu fui pegar minha carteirinha de profissional, tava aí um amigo meu, e aí quem me entregou a carteira foi o Dr. Ronaldo, né, Dog Center. E na época do Dog Center, né, era a clínica modelo, porque a gente tinha nada mais, nada menos que João Fidelis, né, o cara... Grande João Fidelis. Eterno, né, um cara assim, simplesmente foda, né. É, a palavra certa pra ele é foda, velho, não tem condição. Era um cara que sabia tudo de tudo. Era um cara que, tipo, operava tudo. Quando ninguém resolvia, manda pro João. Ah, não, isso, manda pro João. Então, o João era um cara, assim, totalmente fora da curva mesmo. E aí um amigo meu falou, ó, você tem que colar nesse povo aí, cara, ó. Esse povo aí parece que é o povo que é... São os melhores aqui em Goiânia, né. Tudo bem. Mas eu já tinha um compromisso, né, no local que me deu estágio e que me deu trabalho, né. Eu lembro até hoje, um dia eu estava atendendo um paciente, ajudando um atendimento e... E um cliente pegou e olhou pro dono da clínica e falou, Rafael, esse menino é bom, né. Aí ele falou, não, é bom. Ele é bem dedicado, né. E esse cliente, ele ia lá na clínica a cada três dias pra fazer uma bandagem num cachorro, um pastor belga de 60 quilos. E todo dia era eu, toda vez era eu fazer essa bandagem. Tipo, enfaixava os dois membros posteriores e pensa pra tirar aquela faixa toda com esparadrapo. Éter e aquilo. Eu lembro até um dia que eu estava abaixado de cabeça baixa, tirando a bandagem assim, eu comecei a ficar atondo de tão que eu cheirei éter. Falei, caramba. Mas isso seguiu, né. E comecei a trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar, a secretária que trabalhava com a gente lá, que é amiga até hoje, acho que foi um dos empurrões, assim, da questão de falar assim, não seja o veterinário que vai estacionar. Ah, eu ganhei, tô ganhando três mil reais, tá ótimo. Acho que ela chegou em mim um dia e falou assim, você não vai ser veterinário de quinhentos reais, né, Bruno? Porque eu vejo aqui muitos que dão plantão, que ganha quinhentos reais e pra eles tá bom. Parou por aí. É, e aí aquilo ficou na minha cabeça, né. Falei, cara, é realmente, né, eu não quero ser isso, eu não quero ser o cara mediano, né. Tanto que eu lembro que o meu primeiro salário, né, na clínica, que eu trabalhei 14 dias, foi quinhentos e trinta e seis reais. Se eu nunca esqueço, quinhentos e trinta e seis reais. Eu falei, cara, mas eu estudei seis, cinco anos, pra ganhar quinhentos e trinta e seis reais. Se eu vou colocar o mês, né, vai dar mil e sessenta e poucos reais. Não, eu não quero isso pra mim, né. E aí eu comecei a agarrar o que tinha de oportunidade, né. Então, assim, quando eu falo pra um estagiário acompanhar todos os pontos da clínica, né, todas as áreas da clínica, eu falo porque justamente você vai se reconhecer em algum deles. Você vai realmente se agarrar em algum deles. Eu comecei a ir pra onde? Ah, vou pro laboratório, não tô fazendo nada. Vou aprender a fazer lâmina, aprender a ler lâmina, vou aprender a fazer exame de sangue. E comecei. Dali a pouco, a menina que trabalhava de tarde ia sair. O dono me perguntou, você quer fazer exame? Você já sabe? Ué, quero. Ou seja, então, eu já tava atendendo, né, no plantão, mas aí eu chegava de tarde porque eu já ficava no laboratório. Opa, uma renda a mais, né. Beleza. Aí a pessoa que atendia à tarde não ia atender mais. Eu tava atendendo de tarde, à noite e no laboratório. Então eu ficava na clínica, por exemplo, de uma da tarde até dez da noite. Todos os dias, todos os dias aquela coisa. Às vezes até um pouco mais. E olha que legal, você vai vendo, quando você tá me falando, sabe o que vem na minha cabeça? É um degrau de cada vez. Sim. É o plantão, aí surgiu a oportunidade de fazer o laboratório, depois a pessoa de tarde saiu. E nesse tempo todo, você tá ali mostrando serviço, você tá trabalhando, mostrando que é capaz, e vai subindo um degrau de cada vez. Eu lembro quando eu dava plantão, eu era plantão, aí depois foi plantão, internação, plantão, internação, atendimento, depois largou o plantão, e hoje eu fiquei só no atendimento. Sim, sim. E aí é aquela coisa, então, e sempre isso, sempre almejando o melhor. Foi aí, tipo, você começa a ficar... Claro, é o que eu sempre falo também, a gente não adianta tentar agarrar o mundo, porque você não consegue. Aí passou, como eu tava atendendo já bastante, sempre quando você começa a fazer uma coisa a mais, outra coisa começa a falhar. E o laboratório em si, querendo ou não, ele era mais em relação financeira do que a parte mesmo que, ah, realmente aquilo é uma paixão. Não, não era. Eu tava de olho mesmo na grana que entrava. E aí, certo dia, teve uns exames que não deu pra fazer e tal, gerou aquele desconforto, e aí eu peguei e falei pra mim, falei, cara, eu vou deixar o laboratório. Na hora você pensa, putz, é menos 3 mil reais que eu vou ganhar. Certo, mas aí eu tô tendo um tempo pra olhar os meus pacientes de perto, acompanhar aquilo. Eu tava errando e falhando nos dois. Então eu falei, não, saio do laboratório e vou ficar só na clínica. Mais uma vez você fez uma escolha. Sim. Você podia ficar acomodado aí do jeito que tava. Daquele jeito que tava, fazendo o meia boca, vamos dizer assim, né, e indo ganhando. Então eu falei, não, eu vou... Deixei de ganhar 3 mil reais. Não. Incrivelmente, no primeiro mês que eu deixei o laboratório, eu empatei. Era como se eu estivesse indo no laboratório. Ou seja, os 3 mil que eu pensei que eu não ia ganhar, eu ganhei nos meus atendimentos. Por quê? Porque eu melhorei o meu atendimento. Né? Então assim, eu tinha um espaço maior pra trabalhar. Beleza. Continuei trabalhando, continuei trabalhando, surgiu a vaga pra trabalhar de manhã. Isso eu atendia só na parte da tarde. Surgiu a vaga pra trabalhar de manhã. Então surgiu a vaga pra, né, pra de manhã, então eu fico de 8 às 18, o plantão já, né, pra mim... Já pesa, né? Já pesa. E recém-casado. Aí você já pensa, pô, né, eu vou ficar o dia todo na clínica, não tem muita condição. Aí eu saio do plantão e fico só no atendimento comercial. O plantão que eu consegui era das 18 às 22. É, das 18 às 22. Então saio desse plantão. Às vezes, né, ultrapassava um pouco mais, porque atendimento, atendimento, cirurgia e tudo mais. Eu cheguei em casa 3, 4 horas da manhã, né, e no outro dia 8 horas da manhã, eu tava na clínica de novo. Tinha que tá lá. Né? Então, é o que eu falo sempre, né, ah, tô cansado. Hoje mesmo eu vejo meninos que falam assim, tô cansado. Pô, mas tá começando agora? Já tá cansado? Eu lembro que eu te contei recentemente de uma pessoa que queria me acompanhar felizes, que mora perto da clínica, né, eu moro relativamente perto da clínica, e um dia, 10 horas da noite, teve uma cesariana de um gato. Escuta essa história, Enio. O Enio é o cara que comanda tudo aqui no podcast, da mesa do som. Aí o cara falou, ó, Luiz, quando eu tiver atendimento, esse estranho eu moro perto da clínica, você me chama que eu vou na hora. Falei, beleza. Aí, 10 horas da noite, o cara me ligou, ó, a gata não tá conseguindo parir. Pensei o quê? Vou ligar pro cara, né, velho? Aí eu ligo pro cara, depois eu fiquei o dia inteiro, trabalho das 8 às 18, cheguei em casa, tomei banho, tava jantando, brincando com a minha filha quando ligou. Aí eu liguei pro cara. Aí ele fala pra mim, pô, mas são 10 horas da noite, tá, tarde, vou deixar passar essa. Aí eu pensei, velho, eu trabalhei o dia inteiro. Eu tô em casa, no conforto, brincando com a minha filha, e não tem tempo ruim pra mim, velho. E pra você, se fosse uma pessoa que fosse de ônibus, se ele tivesse que pegar um ônibus, até entendia, mas o cara ia de carro, e ele morava do lado da clínica. Ele não ia gastar 5 minutos pra chegar lá de carro, mas pra ele, ele tava cansado. Tava cansado. Aí, anteontem, o que que acontece? Ele me mandou mensagem, pô, doutor, você não me mandou mais mensagem. Eu falei, velho, aí não tem como ter tempo ruim. Não, não mesmo. Se não tem tempo ruim pra gente, que já tá há muito tempo no mercado, com filho, casado, o cara que tem todas as condições, tá tendo tempo ruim pra ele. E eu te falo que, às vezes, ele vai falar sabe o que pra você, mas eu não tô ganhando, você tá. Só que o problema é justamente esse. Se daqui um dia você precisar de alguém, e se esse cara tivesse sido com você lá naquele dia, você ia lembrar de quem? Dele. Com certeza. Até porque foi a pessoa que eu ensinei. Isso. Só que agora, é igual você falou, é, perdeu. A chance passa. E é aquele ditado, né? O cavalo passa a riado uma vez na sua porta. Então você tem que montar, ou você deixa ele ir. E comigo, eu sempre tentei montar. Eu não tinha carro na minha época de estágio de plantão. E eu ficava, às vezes, até 11, meia-noite, uma, aí eu falava pro dono da clínica, cara, você vai ter que levar lá em casa. Ou, às vezes, um veterinário que ia lá na clínica operar e eu ficava acompanhando, eu falava, ou, tem como você me dar uma carona? Porque eu já não tenho ônibus mais e eu tenho que ir pra casa. Então, esses dias mesmo, eu tava conversando com uma colega que, né, já era formada e ia lá na clínica operar de noite e ela falou, Bruno, você lembra quantas vezes eu te deixei em casa? Eu falava, lembro, né? E ela, e hoje você tá aqui operando pra mim e operando muito bem e, assim, e eu pago um pau pra você, porque você opera de uma forma que eu morro pra operar um cachorro desse tamanho e você tá conversando, rindo, contando história e tá operando aqui com a gente. Eu falo, mas é justamente as oportunidades. Então, assim, eu sempre tentei agarrá-las de qualquer forma. Isso que você me contou me vem aquele velho ditado, quem quer, dá um jeito, quem não quer, dá uma desculpa, né? Sempre é isso. Tempo e preguiça é a gente que arruma, não adianta. Isso é fato. Isso é verdade. E aí, foi isso, né? Beleza. E nessa época você tava ganhando quanto? Acho que você foi lá... Ah, eu ganhava em média cinco, seis mil. Cinco, seis mil reais. Seis mil reais, né? E, claro, sempre procurando, né, almejar. mais. E você sabe que maior parte das pessoas, igual você, quando chega nos cinco, seis mil reais, está ganhando, velho. É isso aí que eu quero, porque a média de um veterinário hoje, em média, de três mil é três mil e quinhentos mil reais por mês. Então, o cara que ganha cinco mil reais, cinco, seis mil reais, já tá acima da média. E já não é mediano, mas vamos parar, por aqui já tá bom. E eu vou te falar, Luiz, que não é querendo ser ossa, você é o foda, mas essa semana eu ganhei quatro mil reais. Nessa semana? Nessa semana eu ganhei quatro mil reais. Fora, isso eu tô te colocando fora da clínica Saúde Animal. Não tô colocando dentro da Saúde Animal. Né? E, ah, mas como? Cara, se dedique, né? Então, assim, eu tô me dedicando. Não é porque eu ganhei quatro mil reais essa semana, que hoje é sábado, e agora eu tenho que ir fazer uma cirurgia. Poderia ir pra casa. Você ainda vai fazer uma cesárea. Poderia ir pra casa. Quer dizer, poderia ir pra sua casa, né? Que as nossas esposas estão lá tomando café. E, assim, eu não, eu vou sair daqui e ainda vou trabalhar. Então, o porquê que hoje eu ganho o que eu ganho? Né? Porque eu me dediquei. Tô ali, eu já tava achando que eu tava estagnado, o que que eu... Vou fazer uma pós. Ah, mas vai fazer uma pós? Não, vou fazer uma pós em clínica e cirurgia, porque dali eu já sei o que que eu vou querer. Né? Claro que eu já fazia cirurgias ortopédicas. Mal? Fazia. Né? Aprendi da forma que eu aprendi, então eu fazia daquele jeito. Eu poderia continuar daquele jeito, mas não, eu procurei melhorar. E com isso, sempre era aquela questão de escolha, né? Eu poderia ir pra São Paulo pra fazer já minha pós de ortopedia. Só que eu falei, no momento, não era a hora, porque eu tinha todo um gasto em cima, né? E o que eu ganhava naquela época ainda não era compatível pra eu ir pra São Paulo. Né? Então eu falei, vou fazer a pós de clínica e cirurgia e daqui pra frente a gente viu que vai melhorar. E graças a Deus melhorou. Então acrescentou, né, na minha parte profissional. Dois anos depois eu falei, não, agora sim. Aí aquela questão de oportunidade. Eu conheço, né, o coordenador da pós em um curso que eu fui fazer de cirurgia, né, o cara fala pra mim que vai ter a pós em São Paulo e já fala, não, se você quiser ir porque a gente faz entrevista, mas como eu já te conheci e eu já vejo o seu potencial, você só me fala que você vai e a gente já faz sua matrícula. Beleza. Fui pra São Paulo. Aí começou a pós de ortopedia. Aí comecei a pós de ortopedia. E sabe uma coisa que me chama a atenção nessa história sua? Já viu a dia editado que ninguém chega em lugar nenhum sozinho? Se você pegar a sua história desde a hora que você começou a contar, sempre tem às vezes uma pessoa que te ajuda um pouco aqui. Com certeza. Às vezes, lógico, a gente não pode desmerecer, tirar todo o seu mérito porque quem toma as decisões e quem fez por onde sempre foi você. Mas a gente sempre tem uma pessoa que ajuda aqui, uma pessoa que ajuda lá. Então as pessoas precisam aceitar essa ajuda porque tem gente que não aceita, acha, hipótese nenhuma vai aceitar. E aí a gente tem o contato, a gente precisa de amigos, a gente desenvolve esses contatos que faz a gente, ajuda a gente. Ninguém chega em lugar nenhum sozinho. Ninguém chega. Não adianta a pessoa falar eu cheguei, eu venci sozinho. Mentira. Tinha alguém. Para você dar o primeiro passo, alguém segurou na sua mão. Para você aprender a falar, você ficou escutando alguém a falar e você aprendeu a repetir aquilo. Voltando lá no começo, eu lembro que teve uma época da faculdade que a gente passou tão apertado, tão apertado, que dividia a roupa eu e meu irmão mais novo. Caralho. Porque meu irmão mais novo precisava trabalhar, não tinha roupa, eu tinha algumas roupas melhorzinhas e eu emprestei para ele. Aí ele começou a ganhar o dinheiro dele, ele trabalhava na lavanderia de roupa, assim, fazer customização de roupa, essas coisas. E aí ele foi e depois deu roupa para a gente, para mim e para o meu irmão mais velho. Enquanto minha mãe ralava para caramba para tentar sustentar nós três. Então, assim, eu tenho que agradecer, claro, esforço meu, sim, mas tem várias pessoas que me fez chegar onde que eu chego hoje, onde que eu estou hoje. Então, assim, tive várias pessoas. E, claro, sempre procurei fazer o bem, sempre, sem distinção de pessoas. começam a criar o que a gente chama de corrente do bem, né? Sim, sim, porque, assim, eu acho que tudo que você faz e que você faz de coração, por mais que, às vezes, você ajude alguém, aquilo tem um retorno, sabe? É o que eu falo sempre, o ajudar, ele não gera concorrência, ele gera admiração. Assim, eu já fui ajudado várias vezes e tenho admiração por quem me ajudou, né? E eu ajudo, e eu sei que quem eu ajudo tem admiração por mim, não só pela minha ajuda, mas pela pessoa e tudo mais. Bruna, eu vou fazer umas perguntas pra você, que é uma das coisas que a gente enfrenta muito no dia a dia. Primeira coisa, você acha que pra ganhar dinheiro na veterinária tem que ser cirurgião? Porque muita gente fala isso. Ó, pra ganhar dinheiro não tem como, você tem que operar. E outra coisa, a sua opinião, é importante que todo veterinário saiba fazer que seja cirurgias básicas, como castração, uma cistotomia, esse tipo de coisa, ou não, se o cara não gosta de operar, tá tranquilo, aí... Uma boa pergunta, né, Luiz? Eu falo que, assim, todo mundo pode operar? Sim, com certeza, né? Mas eu acho que não é todo mundo que tem um feeling, não é todo mundo que nasceu pra aquilo, né? Eu não sei anestesiar, e eu nunca procurei aprender a anestesiar. Sim, eu sei fazer uma sedação, né? Então, à medida que, e a questão, né, você falou, todo mundo, pra ganhar dinheiro tem que ser cirurgião? Não, não. Porque se você se dedica ao que você realmente gosta, é aquilo, aquela palavrinha que todo mundo fala, se você trabalha no que você gosta, você não trabalha, você se diverte, você nunca vai trabalhar. E realmente é isso, né? Se você é um bom clínico, você vai ser um bom clínico, e isso vai te gerar renda. Por quê? Porque você é um cara que todo mundo vai te indicar, né? Se você é um bom, é, igual, você é um puta, né, clínico em felinos, você sabe tudo de gato. Porra, se você, ou você opera uma coisa ou outra, mas hoje, o seu ganho maior em quê? Atendimento clínico. E você ganha bem. Por que que você tem que operar pra você ganhar bem? Se dedica ao que você faz, né? É, eu te falo, porque eu mesmo, eu faço cirurgias básicas, eu faço uma castração, eu faço um parto distóxico, essas coisas, até porque, uma, é, recentemente a gente operou uma intercepção, mas são situações que, por exemplo, a gente não, eu acredito que também tem situações que a gente não pode ficar muito na mão dos outros. Sim, por exemplo, tem hora que eu tô sozinho na clínica, imagina, você chega um parto distóxico e aí eu preciso esperar alguém vir, uma intercepção, uma torção, um vovogás, então, são os básicos, as coisas básicas que a gente precisa saber. o que eu falo é isso, né, se você realmente tá em atendimento, então, assim, o básico do básico você tem que saber. Eu, pelo menos, é, tenho em mente pra esperar o cirurgião chegar, ou já conversar com o proprietário e tudo mais. Mas, se você tá em atendimento clínico, né, vamos pensar assim, é, às vezes, um parto, você tem que, pelo menos, ter uma noção ou saber fazer, né, porque, às vezes, até o cirurgião chegar, pode ser que não dê tempo. Então, assim, ah, não, uma cesárea, eu sei fazer isso aí, então tá, vou fazer, né. Ah, é uma sistotomia, se você não tem tanta segurança e já não é um procedimento de emergência, pode encaminhar. Ah, é uma ruptura de diafragma, aí já é uma coisa mais complexa. tudo bem que tem que ser feito de imediato, mas, às vezes, você consegue estabilizar esse paciente até o cirurgião chegar, né. Então, eu acho que hoje, assim, ah, é uma hemorragia de baço, tranquilo, é, se eu tenho uma ruptura de baço, a gente sabe que numa ruptura de baço é mais a ligadura, assim, é abrir, estancar o sangramento e pronto, né. Então, isso, por mais que, às vezes, te dê um trauma maior, porque a hora que você abre e tem aquele tanto de sangue... É uma cirurgia relativamente simples, né, a esplanectomia. É relativamente simples, então, é muito disso. Não necessariamente você tem que saber fazer tudo, mas o básico, eu acho que você tem que... De tudo, né, Bruno? Até, por exemplo, chega um animal com hérnia diafragmática, você não precisa saber fazer, mas você tentar deixar o bicho, tentar fazer de tudo, pro bicho ficar vivo, o animal ficar vivo, até o cirurgião chegar, a obrigação do clínico. Isso mesmo. E agora, cara, uma pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, qual que é a sua opinião do maior desafio que o veterinário tem hoje que impede ele de ser bem-sucedido, agora eu tô falando bem-sucedido, na parte financeira? É você tentar pular etapas, né? Eu penso que, assim, os estagiários que a gente tem, que a gente já teve, né, eles não têm que olhar pra gente e falar assim, nossa, mas você já ganha tanto, né? Mas o tempo que eu levei pra ganhar tanto, o que que eu passei pra... Bruno, você tá com quantos anos hoje? 36. Aí é foda, o cara que tá formando com 22, tá reclamando que aí saiu, tá ganhando, sei lá, 2 mil reais, e não ganha o tanto que você ganha com 36 anos. Cara, tem 12 anos de diferença aí, tem 10 anos de diferença aí. É muito isso que eu falo, eu vejo hoje, ex-estagiários nossos, que com um, dois anos, tá ganhando 5 mil, eu demorei, sério, eu acho que eu demorei, sei lá, 4 anos pra ganhar 5 mil reais. Por quê? Porque, claro, a gente tinha uma diferença em relação até mesmo o custo, como que era cobrado e tudo mais, né? Mas, assim, o maior desafio hoje, eu acho que essa geração que tá vindo, né, são muito imediatistas. Então, eu formei, eu quero ganhar X e tem que ser agora. Não. Eu formei, eu vou me dedicar, eu vou começar a ser reconhecido e isso, o que eu vou ganhar vai ser fruto justamente de tudo isso que você faz. Então, você vai ganhar 5, 7, vai, mas tudo tem seu tempo. Então, se dedique, né? É porque não tem jeito, existem as escadas que você contou na sua história que você subiu e que todo mundo segue, sobe. Poucas pessoas já formam, o papai e mamãe já tem dinheiro pra montar uma clínica aqui pra ele e tal, e aí, ele já chega montando a clínica dele, até esse cara que tá sem experiência vai precisar de alguém. Sim, e esse cara que monta a clínica que o pai e a mãe dá essa condição pra ele, nem sempre ele ganha isso, né, Luiz? Nem sempre ele ganha. Por quê? Porque ele quer ser o veterinário da clínica, né? Ou seja, eu sou o dono, então eu sou, né, a... vamos dizer assim, o dono da cadeia, então eu tenho que ganhar mais. Só que, às vezes, o dono da cadeia, ele não sabe canular um cachorro. Entendeu? Às vezes, o cara não fez um estágio e aí ele quer chegar lá e já fala assim, não, mas o que eu montei aqui eu tenho que ganhar 10 mil por mês, né? E aí é muito disso, é estrutura, é equipe, né? Tá, se você vai ser o dono da empresa, aí você vai ter que colocar. Ou você vai ser o dono, ou você vai trabalhar. Bruno, pra finalizar, cara, duas perguntas que eu preciso te fazer. Primeiro, por que você acha que tem tanta gente reclamando que veterinária não dá certo e que não dá dinheiro? Porque, igual eu falo, né, teve uma estagiária uma vez que me perguntou, eu treinaria dar dinheiro? Falei, não, quem dá dinheiro é pai e mãe. Quem dá dinheiro é pai e mãe e se você não trabalha, você nunca vai ter dinheiro. Então, assim, essa semana, igual eu contei, fora de onde eu atendo, normalmente, eu ganhei 4 mil reais, que vamos pensar que é o que, às vezes, um profissional ganha em um mês. mas só que aí tem aquela questão, a hora que eu saí de casa é a hora que eu cheguei, né? É que é editado e o pessoal só vê as pingas que você toma, os tombos que você leva, nenhum. Quando você está meia-noite operando na clínica ainda, com dois filhos em casa, esposa, ninguém está pensando nisso, né? Então, assim, a pergunta em si ela é justamente isso, dá dinheiro? Dá, mas a gente tem que trabalhar, né? A gente vê colegas que são já, assim, renomeados, que têm um trabalho fixo, né? Ontem mesmo, eu estava vendo no story de um colega, doutor Felipe Salles, meia-noite e cinquenta, ele estava chegando em casa. Meia-noite e cinquenta. E aí, muita gente que tem dois anos de formato, está onde essa hora? Dormindo. Então, assim, meu amigo, se você tem a oportunidade, agarra ela, trabalha, você vai ganhar dinheiro. Então, você acabou a última que eu ia falar para você dar uma dica para quem está achando que não tem como alcançar o sucesso na veterinária. Tem, estudar sempre, né? Não adianta a gente achar que eu formei, eu fiz uma pós, eu fiz duas e pronto, não, né? A medicina, ela se atualiza todos os dias. E Bruno, eu posso te falar uma coisa? Até o pessoal que está ouvindo, desculpa. Foda-se se você tem uma pós. Pós hoje não serve para porra nenhuma. O que muda é o que você faz. Atitude. Não adianta nada você ter uma pós e você fazer tudo errado. Ou você ir na pós, voltar, ou qualquer congresso que você vai e não aplica nada daquilo. Tem milhões de pessoas que têm pós-graduação e felinos que me encaminham, gato, porque não se sentem seguros. e tem o título lá. Ou então que você vê aquela pessoa fazendo tudo errado e você fala, não, essa pessoa não é possível. Ele não fez pós-graduação em felinos. Não é possível. Não, e tem colegas que são ortopedistas e que encaminham pacientes para mim, que me ligam para operar na clínica dele. E o cara tem o curso, tem o título e tudo mais. Mas é justamente, não adianta você só fazer o curso em si e ir lá sentar a bunda lá e ficar olhando para o quadro. e se você não tiver uma reação, uma ação de atitude para realmente chegar onde você quer. Ah, qual que é o segredo do sucesso? O segredo do sucesso é você levantar cedo, né, ir para o lugar que você trabalha, se dedicar e estudar. Ah, uma hora que você tem, tipo, quantas vezes eu já cheguei lá no seu consultório e não desistir no primeiro mimimi, né, porque dificuldade, tem em todo lugar. Na nossa área, na área de gravação aqui, o Enio tem um monte de funcionários, certeza que deve ter problema aqui também. Às vezes cliente que dá, velho, não tem como, problema tem em todo lugar. Agora, em qual do pessoal que põe o imediatismo que você fala, é assim, no primeiro problema, ah, não, esse aqui não é para mim, não. Sim. É mimimi. E o que eu falo é justamente essa questão de, ah, como que eu vou ganhar dinheiro? Sendo um profissional de qualidade. Em qual área? A que você gosta. Não fica olhando para o seu vizinho, para o seu colega que faz isso ou aquilo e tente ser igual a ele. Não. O tempo que você gasta olhando para o outro, você faz um tempo sem. porque você não sabe fazer cirurgia que você não vai ganhar dinheiro. Vai fazer outra coisa. Vai ser um clínico, vai, a veterinária tem mais de 30 áreas de atuação. Isso eu não estou colocando assim, em geral, vamos pegar na parte de pequenos, você tem mais não sei quantas especialidades. Então, você não precisa ser um cirurgião, você pode ser um endócrino, um néfro e tudo mais. A gente já teve colegas que falaram, vou fazer a pós porque fulano falou que não dá dinheiro. Aí, a fulana pegou e foi tentar marcar uma consulta com o cara que tinha falado isso para ela. E não tinha agenda. Eu falei, como que o cara vai falar que não dá dinheiro se ele não tem agenda? Então, é fácil falar que não dá dinheiro. Pô, dá dinheiro. Eu, graças a Deus, estou bem financeiramente. Você está bem, né? Você tem carro, eu tenho carro, né? A gente tem casa e tudo mais. Ah, caiu do céu? Não, eu corro atrás. E assim, eu tenho 36 anos, eu sei que eu não sou nenhum menino mais, mas eu corro atrás. E isso é o que eu falo para todo mundo. Tente ser o melhor, né? Sem pisar em ninguém. É o... Sem pisar em ninguém. Aí foi pesado. Sem pisar em ninguém. Você vai ter sucesso, né? Sem maltratar a pessoa que limpa a clínica. Sabe? Aquela pessoa que limpa a clínica, se não for ela, o seu trabalho não vai ser perfeito. Por quê? Porque você vai ter contaminação no seu procedimento. Você vai entrar no consultório e vai estar fedendo. Então, assim, seja a pessoa... A humildade, eu acho que ela cabe em qualquer lugar. Desde o dono da empresa até o funcionário mais, vamos dizer assim, mais baixo, né? Eu acho que não precisa pisar em ninguém para você ser uma pessoa de sucesso, né? Um cara que, assim, que toda vez que eu vejo qualquer reportagem, qualquer documentário, eu fico, assim, pasmo pela humildade que o cara é. É o ex-presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama. Que cara foda! O cara foi presidente por oito anos da maior potência do mundo e você vai conversar com... Você vê ele conversando, você pensa, rapaz, eu acho que se eu encontrar esse cara numa esquina e chamar ele para tomar um café, ele vai. Porque o cara, não é porque ele foi o presidente que ele tem que esquecer das origens dele, né? E não é porque hoje eu sou um profissional relativamente conhecido que eu tenho que esquecer de tudo que eu passei lá atrás para chegar até onde eu cheguei. Então, caminhe certo, né? Não precisa fazer nada de extraordinário que você vai chegar... E a gratidão, né? Com certeza. A gratidão das pessoas que te ajudam e isso é super importante. Não tem dinheiro que pague isso, né? E eu falo também sempre aquela questão de ajudar, né? De ajudar. A gente teve um cliente até que é incomum, a Mônica, você sabe, que é uma história rapidinha. Uma vez, o cachorrinho dela foi atropelado, estava na clínica, tinha que fazer uma cirurgia. Ela não tinha condição. Eu estava no balcão, o filho dela chegou e falou, doutor, salva minha cachorrinha. Tem dinheiro que paga isso? Não tem. Fui lá, operei. Hoje o menino já está com quase 13 anos, vai lá na clínica para me ver, me chama de tio até hoje, né? Me leva um monte de coisa, de... Esses dias levou jabuticaba para mim. Então, assim, tem dinheiro que... Não tem dinheiro que paga isso. Eu faço de coração. Não estou pensando o que eu vou ganhar ou o que eu vou deixar de ganhar. Estou pensando o que eu estou plantando. É quando você aplica a corrente do bem, o retorno vem. De um jeito ou de outro. É isso aí! Muito obrigado, Bruno, pela presença hoje. Esse foi mais um episódio do nosso Vetcast. Semana que vem tem novos episódios. Deixa aqui nos comentários. Eu não sei onde você vai estar assistindo esse podcast, mas deixa nos comentários qual que é o próximo episódio. Dá uma dica, que assunto que você ia gostar de ouvir nesse podcast. Segue a gente no Spotify, no Instagram, arroba Dr. Luiz Ferinos e no YouTube, Dr. Luiz Medicina Ferina. Até semana que vem. Fui! Esse é o Vetcast. O podcast que vai ajudar você a se tornar um veterinário de sucesso. é o controle do que vai fazer. É o jamais do que você quer dizer. Obrigado.